A questão 12 fala sobre favos de mel. Isso aqui, onde as abelhas colocam mel, elas criam pequenas estruturas que têm formas de sólido geométrico. Essa visão aqui, com seis lados, é um hexágono regular. Só que isso aqui, na verdade, é um sólido tridimensional. Isso aqui está no espaço, essa é a vista de cima. No espaço, o favo de mel tem essa forma aqui. Então, tem uma base que tem a forma de um hexágono regular, e outra base aqui embaixo, que também tem a forma de um hexágono regular. Olha o que ele está perguntando aqui, as opções. O sólido geométrico formado pelo favo pode ser desmembrado em dois prismas, um com base pentagonal e outro com base triangular. Como assim desmembrado em dois prismas? Se a gente considerar, vamos desenhar aqui as faces ocultas, que estão lá atrás, que não aparecem, seria isso aqui, né? Então, isso aqui é um prisma de base hexagonal. Se você pegar essa base aqui e desmembrar, por exemplo, vamos pegar essa base aqui, ó. Essa base. É como se você pegasse assim com a guilhotina, ó. Pá! Fiz um corte, tá? Fez um corte. Então, ele ficaria assim, ó. Cortou segundo esse plano. Então, ficaram dois pedaços. É como se eu cortasse aqui, ó. Fizesse um corte aqui, um plano aqui, nesse sentido. Então, essas bases aqui, você ia ter duas bases agora. Uma base é um triângulo. E a outra base, que é o lado que fica do outro lado de lá, desse plano de corte. Que polígono é esse? Tem um, dois, três, quatro, cinco lados. Então, você vai ter lá atrás um outro prisma, só que é um prisma de base de cinco lados. Ou seja, de base pentagonal e o outro do lado de cá, com base triangular. Então, você vai ter realmente dois prismas, né? Então, ele está falando. O sólido geométrico formado pelo Favo pode ser desmembrado em dois prismas. Um com base pentagonal e outro com base triangular. Realmente, isso aí que acontece. Você tem o do lado de lá do plano de corte, que é de cinco lados, com a base pentagonal. E do lado de cá, do plano de corte, um outro prisma, só que de base triangular. Vamos ver as outras opções aqui? Então, essa aqui, aparentemente, está correta, né? Mas vamos dar uma olhadinha nas outras. O sólido geométrico formado pelo Favo é uma pirâmide de base hexagonal. Nada de pirâmide. Está errado isso aqui? Pirâmide tem um vértice, né? Que é um ponto único e uma base. E esse vértice é ligado a todos os vértices da base. Não é nada disso. O Favo forma um sólido geométrico de oito faces retangulares. Não. O sólido geométrico original, ele não tem oito faces retangulares. Ele tem oito faces, que são seis laterais e mais as duas bases. São oito faces. Só que apenas seis delas são retangulares. As bases são hexagonais. Então, isso aqui está errado. O sólido geométrico formado pelo Favo pode ser desmembrado em seis pirâmides de bases triangulares. Nada disso. O Favo, antes da transformação, forma um sólido geométrico redondo chamado cone. Não tem nada de redondo aqui. Então, realmente, essa opção A é correta, né? Ele pode ser desmembrado em dois prismas, sendo que um de base triangular e um outro de base pentagonal. Que, desde o início, a gente viu que estava certíssimo, né? Então, opção correta, letra A.